E o óleo vai caindo E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo Sem cair no chão E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo Sem cair no chão E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo Sem cair no chão É como o orvalho de ermão Que desce pelos montes de ciã É como o orvalho de ermão Que desce pelos montes de ciã E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo Sem cair no chão E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo Sem cair no chão E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo Sem cair no chão E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo E o óleo vai caindo E o óleo vai caindo Sem cair no chão É como o orvalho de ermão Que desce pelos montes de ciã É como o orvalho de ermão Que desce pelos montes de ciã E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo Sem cair no chão E o óleo vai caindo E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo Sem cair no chão E o óleo vai caindo E o óleo vai caindo Sobre a barba de arão E o óleo vai caindo E o óleo vai caindo E o óleo vai caindo